A hora do Moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Hidrotintas, sua história com muito mais cores, é coronavírus? Isola! A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar, se beber não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 moção está no ar, a fuleagem vai começar! Lá, 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 com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Começando a fuleagem, a partir de agora a medida é toda, papai! Chama, chama na grande, entra pra cair o cabelo que eu quero, é o estrago! Programa de hoje é pra você que rendeu seu iPhone pra rebocar aquela parede chapiscada que aparecia na selfie, né? Derrota! Ei, mande aí seu áudio, participe já já! Tem reclamação no Procon, tem pergunta no Moção Responde, tem notícia, tem alô do Zap, mande o seu agora, seu alô, sua pergunta, mande aqui, participe no 85DDD! 9984-6969! Por isso que eu digo, minha guarda, chamar o ex de demônio é fácil! Quero reassumir que já foi possuída por ele! Zap Zap do Moção! É o único quadro que você manda seu alô e eu mando um alô rio, só o filé pra tu! Vai a cunha aí, vamos ver os áudios que estão chegando, chama! Fala a potência! Hein, hein! Aqui é de Goiânia, potência! Manda um alô pra mim aí, Aurismar! Chama! Liga, 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 liga! Chama na grande, minha potência! Ô, Goiânia! Chama no piqui, chama, chama! Ele que é mais perigoso que piso de shopping molhado! Pense! Chama! Chama na grande, Moção! Aqui é Nilvando e Gravatá, Pernambuco, Moção! Manda um alô aí, Moção! Fala, minha potência! O homem é administrador do grupo! Vem de mim, preguiça! Ixi, Maria! Potência! Ele que é o caroço de ajeitona que quebrou a dentadura de Galvão Bueno! Alô, alô, galera! Fala aí, Moção e companhia, que quem tá falando é a Deusnete! Eu falo aqui de Rio Verde, Goiás! De logo, sua príncipa, Deusnete! Deus liga e Deus abençoe essa beleza! A mulher que é mais linda do que aquela geladeira que sai água direto da porta! Aí é extra! Aí, Moção, meu potência! Aqui que tá falando é Naldo, aqui do Pernambuco, Rio Grande do Norte! Eu quero que você mande um alô aí pra todos os motoristas aqui do Interbairro de Pernambuco! Manda aí, minha potência! Fora, potência! Abraçando todos os motoristas, brinquentes pela audiência! Esse homem aí é coach de gago em karaokê! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo abraçante! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer, não, Moção, eu pinto com outra tinta, aquela marromena... Ah, respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supraenda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parângue bem pintada! Por isso chama, chama na hidrotintas, papai! Curução Notícia! E agora, informação para você mudar a sua vida! A cunha com a traia! Não, é bom parte! As fases da lua também influenciam no seu casamento! Com certeza! O casamento começa com lua de mel, filho e divórcio! Principalmente se a lua estiver na casa de Saturno e Caio Castro estiver na tua casa! Procon do Moção! Chama número 9! Fala, Potência, Moção! Eu casei com a mulher, Moção! A mulher não gosta de cuscuz e nem de farinha e nem de pimenta, Moção! Que eu tô decepcionado, acredita? Que tua mulher não gostasse de você, eu ia entender! Mas não gostar de cuscuz? Cuscuz? Não! Vai gastar não sei quanto com papel aí, irminho! Porque se ela comesse cuscuz e farinha, tu não gastava com papel! Tu comprava só um espanador e resolvi o cobrinho, entendeu? Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ou faça um orçamento pelo nosso zap! DDD 859-8121-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar, chegou! Oba! É o seguinte, eu vou ligar pra Giselda! Eu vou dizer que ela foi vista entrando no banco deficiente e deixou lá um... Um subarinho, só um... Mas dois palmos, só um... Uma pequena... Alô? Alô, quem fala? O senhor quer falar com quem? Giselda, sou eu! E você se dedique também? A lupicinha é o seguinte, Giselda, é porque a gente viu a senhora entrando em vários banheiros de deficiente e a senhora sabe que isso é proibido, né? Conta aí, meu amigo, aonde você me viu a entrar no banheiro? Ah, não, Giselda, não adianta negar não, porque tem até foto aqui da senhora entrando nesse banheiro. Tem foto da sua maninha, tem, não, quando eu ando em banheiro, nunca me ando em banheiro. Mas não foi banheiro comum não, foi banheiro de deficiente que a gente viu a senhora entrando. Agora diga e prove que eu entro em banheiro. Como é que o senhor nem me vê, nem me conhece, nem sou eu. Olha, a senhora entrou bem apreensada assim com a mão na barriga, deixou até as compras do lado de fora e quando saiu deixou um tolete que é um monstro lá dentro. Olha, quem fez bolete foi a c**** de pariu. Eita, poletão. A gente moriu, mas ela disse quem fez o bolete. O bolete, era um toleteque. Não, 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 não. Alô? Tu não tem vergonha não de entrar no banheiro de deficiente e deixar uma mercadoria daquela? Homem tem a vergonha, rapaz. Hã? Mas você deve gastar porque eu me fui na manufou. Mas não fui eu, cadê no banheiro? Você deseja falar com quem, companheiro? Queria falar com o Giseu, da dona da cancha. Eu sou o esposo dela. Mas você não é o dono do tolete que ela deixou aqui no banheiro. Rapaz, vai criar vergonha, vai trabalhar, rapaz. Vai procurar o que fazer, seu vagabundo. Parabéns, perdoa! Parabéns, perdoa! Lá, 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 lá. Parabéns, perdoa! Eu tô ligado no programa do Moção. O pernome do estado, ora! Moção responde! Mande sua pergunta, potência! Mande aqui pro 85DDD! 9984-6969! Mande aqui que eu respondo qualquer assunto, quer ver? Vamos ver os que estão chegando aqui, vai, chama! Eu peço a sua ajuda, Moção. A minha esposa chama a Mônica. Ela se levanta de manhã, não calça o chinelo. O dia todo sem chinelo, Moção. Chega de noite, toma banho, não calça o chinelo. Me ajuda aí, Moção. Vê aí como é que você faz pra ela calçar esse chinelo. Ah, Maria Potência, acordar com o corpo quente e botar os pés no chão frio é meio grau pra entortar a boca, viu? Dá um ramo. E se às vezes é o seguinte, é o prego, é o prego que segura ali as tiras, o cabrecho do chinelo dela que tá incomodando. Mas mostre a ela o perigo de ficar sem chinelo e peça pra seu filho ameaçar a sua esposa de deixar o chinelo dela virado. Aí rapidinho ela bota, não pensa? Isso é perigoso. Chinelo virado é mais perigoso que o espirro de coronavírus, não pensa? Mais informação, mais notícias chegando. Padre Fábio de Melo fala sobre o ego. É muito perigoso. Ai, cuidado com o ego. Que o pavão de hoje pode ser o espanador de amanhã. Não, não. É verdade. Mais uma notícia chegando. Ingrid Guimarães explica coisas que não entende. Eu também tenho isso. Por exemplo, eu não entendo porque existe rua sem saída. Se você pode sair por onde entrou. Não. É verdade, faz sentido. É verdade. Né? Tchau, uau, uau, almoção. A Pitú tem uma sugestão primeira pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem da livre. É o Dose Certa de Parceria. É só acessar o Instagram da Pitú, arroba Pitú e conferir nos destaques. Os estabelecimentos estão divididos por estados. Lá tem toda a informação com telefone pra contato, promoções e muito mais. Aí é só escolher o bar ou restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido. É simples, rápido e você ainda ajuda um negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis. Simbora apoiar! Dose de parceria é Pitú! Ele é conhecido como chá de burro. Vixe! Será, hein? Se pegou! Homem! 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 Alô! Seu Juracinho, a gente tá aqui do Vale do Silício e a gente tá ligando pra saber porque é que o senhor tá no Snapchat, mas não tá botando conteúdo lá. Com o Snapchat? O que é isso? Se o senhor não tá lá no Snapchat, a gente tá acompanhando aqui e o senhor não tá botando nada, sabe? Snapchat, o senhor quer isso não. Isso é onde? É numa agência de banca, é? Não, seu Juracinho, no seu próprio celular o senhor consegue ver. Não, eu não tenho celular de vídeo, não. E pra que o senhor entrou no Snapchat se o senhor não bota nem um vídeo? Botar um vídeo de quê, meu amigo? Um vídeo explicando por que o povo chama o senhor de chá de burro. Dá licença, rapaz. Pois não. Saiu, chá de burro! Dani, olha, olha, olha ali! Alô? 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 Quem tá falando? Meu filho, você quer falar com quem? Com o Juracinho, conhecido como o Sá de burro. Seu c******, e faz de ligar pra cá, seu filho da c****, porque a gente vai se falar aí na delegacia, viu? Ô, então diga Juracinho que Deus te ligar pra mim querendo falar comigo. A gente vai saber quem foi o Godapácio. Quer falar com você o quê, seu c******? Porque ele quer falar com você, olha aqui o que ele quer dizer. Vá, aperta o bar, p******. Que me pare, seu freio. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Zap Zap do Moção. Chama! Chama, chama. Chau, chau. Vamos ver quem mandou alô, quem tá escutando nós. Chama! Fala, moção! Aqui é Júnior de Pernambuco, Caruaru. Manda um abraço aqui, povo de Pernambuco, motorista aplicativo. Para João e Caruaru do meu Pernambuco, o homem que tá mais cansado que tradutor da música Fueroeste Caboclo. Vem de mim não. Moção, aqui é Júnior de Campina Grande. Manda um alô para João e Renan. Alô, Campina! É sua príncipa! Alô, João Renan! Alô, sua príncipa! A mulher que anda mais escondida que defeito de miss. Tem defeito não. Boa tarde, moção! Aqui é Wallace, falando de Quirinópolis, Goiás. Tamo aqui no Puxa do Palito Doce. Puxando a cana para fazer o etanol. Um abraço, turma da Fuleirais! Alô, minha potência! É todo mundo ligando, é caminhoneira, é todo mundo em casa, é no trabalho, é executivo. É todo mundo e a mulher de São Raimundo. Um abraço, nós, Minas Gerais. O homem mais alegre que cachorro no canil de Luísa Mel. Tratamento hippie! Oi, moção! Manda um alô para mim, moção. Aqui é Valda de Natal, Rio Grande do Norte, do Planal. Valdinha, príncipe do Planalto. Melhorando sua garganta é a Valda. A mulher mais agitada que sonhinho de viúva. Tanta viúva tem aquele sonhinho, aquele saguzinho, aquilo fica pulando de um canto para o outro, até em cima do ombro da viúva. Fala pra moção, potência. Aqui é Tassiano de São Miguel dos Campos, Alagoas. São Macho, manda um abraço aí para meu pai, Adriano, que morre de rir com as suas pegadinhas. Um macho. Grande abraço aí a todas. A catraia, mamãe, licurgo, carniça. Eita, filho! Lá é todo mundo, Alagoas! Jogou bonito! É demais! Chamou na grande! Abraçando ele! O homem que tem juízo nos pés! Feito caneta! Olha aí! Isso! O Brasil é só moção! Brigadinha no moção! Se for para demorar a responder, avise que a gente conversa pelo Pombo Correio. Pô, fica vindo, se tu já não responde, né? Com essa eu vou te manter um cafezinho maratá, né, negara? Se é para esperar, toma um cafezinho maratá! Maratá, vai em toda ocasião! Faz parte do dia a dia da família! Ao acordar, vai você com aquele cheirinho de café! Na hora do lanche, na empresa, na hora de uma reunião sempre tem que ter um cafezinho! É de leis! Café maratá é a melhor linha! Café maratá tem os melhores grãos do Brasil! Só que escolhe! É granulada! Do jeito que você quer! É superior! É tradicional! É descafeinado! Para toda a família tem! Café maratá! O melhor café que é! Eu vou ligar agora para Celeste! Ei mamãe! Ela quando fica com raiva, fica vermelhona! Aquele povo fica vermelho! Aí chamam ela de cabelo, sou de galo! Que feio! São islâmicos! Homem! 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 Alô! Alô! Gostaria de falar com Celeste? Sou eu! Quem é? Dona Celeste, a gente já tá sabendo de tudo! Essa gravação tá sendo gravada pelo FBI, interpõe órgãos competentes! E a gente só quer saber por que a senhora tá com amizade com o povo do Estado Islâmico! Eu? Sim! Da onde é que você pensa que tá ligando? Tô ligando aqui da Central, mas o que a gente tá sabendo é que a senhora tá com altas conversas com o pessoal do Estado Islâmico! Não, meu benzinho! Ô, coraçãozinho! Pô, não era eu não, meu filho! Caralho! Meu bem, quem foi que disse isso? Quem disse? Foi o pessoal aí por perto, disse que a senhora chegou aí, ele começou a puxar conversa no seu portão, pediu um copo d'água, a senhora pegou o telefone dele e começou a conversa! Chega uma pessoa aqui, se eu perceber que ele tem uma arma, eu morro logo! Ah! E é só de medo! A senhora falou, foi o contrário! Disse que a senhora pegou a arma, deu seis tiros pra cima e disse, quem tá atirando aqui é a cabeça de galho! Ó, poxa, tenha muito coidadinho que meu telefone aqui é pegado na polícia, viu? Pegado na polícia? Pegado na polícia? Pegado na cabeça de galho! Ele tá atirando aqui a cabeça de galho! Tá nem caralho, filho! Não, mãe, deixa! Homem, homem, homem! Homem, homem! Ai, Maria! Alô! Ei, vamos mudar o nome do Estado Islâmico pra Estado de Cabeça de Galho! Ó, e vai ser sem vergonha no inferno que é melhor, viu? Ah, me respeite! Ora, me respeite! Eu sei quem deve me respeitar! Ou então deixe de negociar com o Estado Islâmico! Porra, então procura o seu lugar, viu? Que eu não tenho nada a ver com o Islâmico, sei lá o que diabo é! Islâmico? Pegada de amostra! É isso! Aí é nunca! Estou uma poupa! Ei, continua, fulerejo! E lá no 7! Vai lá! Por aqui é um carro! É um 2! É um 2! É um 2! Tá bom! Tchau! 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 Tchau!